O 25 de novembro, setor Jardim Gramado em Goiânia, acabamos de chegar aqui no local para mostrar a situação dos portes aqui nessa rua. O bairro todo, a informação que nós acabamos de receber é de que o bairro inteiro está sem energia elétrica desde ontem à noite, depois da forte chuva. O ventou muito, o vendaval derrubou algumas árvores, essas árvores caíram por cima da fiação e acabaram derrubando também portes aqui na região. O cenário é de destruição com relação a esses portes. Funcionários da Enel, a concessionária de energia elétrica, estão trabalhando desde o início da manhã para a retirada, até mesmo o restabelecimento da energia o mais rápido possível. Além disso, olha só, vários portes acabaram ficando tombados também, porque como alguns caíram, a própria fiação forçou outros que acabaram tombando. Mais à frente, a gente acompanha outra equipe da Enel também, que segue fazendo trabalho neste momento, mais um carro chegando aqui agora com funcionários também da concessionária. E nós vamos tentar conversar com alguns moradores para saber o que aconteceu. Um susto muito grande que eles devem ter levado quando esses postes vieram ao chão. Essas telhas que estão espalhadas aqui na calçada ficavam nesta casa. Elas caíram durante o vendaval de ontem à noite. O Lúcio é taxista e estava chegando em casa quando tudo começou, né, Lúcio? Parei aqui na rampa, porque o portão eu tranco ele, né, três trancas aí. Aí estava impossibilitado, porque o vento estava muito forte de abrir. Eu resolvi aguardar que desse uma maneirada no tempo, só porque de repente as telhas começaram a voar. E nesse momento eu assustei, que eu estava aqui na rampa, dei uma resia no carro e ao mesmo tempo já os postes. O que eu fui dando uma ré, eu olhei para trás, os postes começaram a tombar. Então foi um vento muito forte. Já tivemos ventos fortes aqui assim, mas nessa força não. Desse jeito você nunca tinha visto? Desse jeito aqui não. Já estamos aqui há mais de cinco anos. É a primeira vez que tem um vento como esse aqui. Deu medo na hora? Rapaz, com certeza dá, né, porque você está dentro do veículo. Ele tem até uma certa segurança, mas tem uma rede de média e alta tensão aqui do lado. Então as telhas começaram a voar e eu fui tirando o carro para evadir da questão das telhas. Caí e aí eu vi ao mesmo tempo a rede vindo em direção ao carro também. Você fica assim um pouco atordoado, né? Essa casa aqui fica bem ao lado do imóvel do Lúcio e não é que ela está com o portão aberto não. O portão foi arrancado também, né, Lúcio? Sim, sim. O vento foi tão forte que arrancou o portão do meu vizinho. Inclusive é um portão bom, não é um portão fino, ele é chapa grossa. Só porque além de arrancar o vento, jogou ele em cima de um carro ainda. Ele tem um veículo foiais e caiu sobre esse veículo. O carro já foi retirado? Já foi retirado porque ele é segurado, né? Aí foi levado para o pessoal olhar e contabilizar o prejuízo também, né? Aqui tem mais funcionários de uma empresa que presta serviços para a Enel fazendo a troca dos postes. Pelo menos três postes vão precisar ser trocados. Além do que caiu, estes, eles ficaram com a estrutura danificada, ou seja, não poderão ser mais aproveitados. Tanto é que aqui, olha, a gente consegue observar em cima desse caminhão, tem pelo menos dois postes que serão colocados no local. Vamos chegando para cá, Douglas, porque já do outro lado tem um funcionário fazendo a manutenção na rede elétrica naquele próximo poste ali. Provavelmente alguma correção para que a energia seja restabelecida aqui no bairro, já que desde ontem, depois da forte chuva, os moradores estão sem energia elétrica. Obrigado.